Olá galera, Rafa aqui trazendo mais um episódio da nossa saga de Dark Souls E galera, eu achei aqui, ó, tava dando aquela volta assim com a câmera 360, eu achei isso daqui É, tudo bem, vai Não foi grande coisa Mas razoavelmente razoável Galera, eu tenho uma notícia triste assim pra dar, se for ver, né Porque o que que acontece? Se vocês bem sabem, a partir do momento que eu adentrar aqui, nessa região aqui Ai, eu não vou ter muito como voltar pra trás Eu só vou poder voltar pra frente, então É bem tensa essa parte, viu Tá, vamos focar em um Porque se já não é difícil matar dois Imagina se eu ficar tentando matar um, 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 um Ai, caramba, ele sempre me acerta com esse segundo golpe, mano Esse segundo golpe Ai Xiii, mano Tô começando a me enrolar aqui, hein Ai, eu achei que tinha acabado esses bichos chatos, mano Me enganei Chato pra caceta, mano Olha aí Ai, um só é tão mais fácil de bater, cara Um só é muito mais fácil de bater Tem nem comparação um negócio desse, cara Um só é tetinha de negra Opa, é mais ou menos, né Ô, bicho safado Eu não posso deixar que esse ataque me acerte Que ele machuca O resto é de boa na lagoa Mais ou menos, né O pior, vocês não sabem o que está por vir Porque A gente vai lutar com uns monstros desse, desse naipe, nessa pegada Num lugar que Ninguém merece, cara Bom, eu não vou matar aquele lá, não Vamos direto e reto aqui Pra baixo Continuar Continuar Esse lugarzinho aqui é um dos mais Filas da mãe do mundo Essa caverna de cristal aqui Ninguém merece Porque ela é aquele lugar Olha lá, lá vem um Será que eu consigo Fazer aquele negócio aqui assim, ó Piu Ai, nossa, errei O ataque O que você pode ter certeza absoluta É que ele não vai cair É, não adiantou nada o meu ataque, cara Ele não cai A gente cai Ele não É isso que você tem que ter certeza que acontece Tentar, né Tentar ficar sempre nas costas dele Ai Tá vendo o que eu falei, né A gente vai enfrentar esses caras Em uns lugares Que não foi feito pra lutar Ainda mais aqui, cara Nesse lugar aqui É muito do mal, mano Sem falar que vai ter uns Uns grandão Uns grandão chato Pra cacetada E a gente corre o risco também de cair Escorregar e cair O jogo dá aquele leve bug Pelo menos o jogo ajuda um pouco a gente, ó Você tá vendo que aqui Tá caindo, né Então a gente pode andar Tudo que a gente tem que fazer É prestar um pouquinho atenção nisso Meu Deus Anda devagar Tudo isso por uma humanity Eu às vezes paro e penso Tipo, não vale a pena, cara Passar Passar esse risco Esse enorme risco Por causa de uma humanity Mas tudo bem Cadê aqui? Aqui eu tenho que cair num lugar Eu não lembro onde que é cair Onde que eu tenho que cair Mas é num lugar É aqui? Será? Eu não lembro, mano É, acho que é Porque aqui, ó Você vê que Pelo menos tem players Que ajudam a gente um pouquinho, né Como você pode bem ver Tem aqui um caminhozinho, ó Que a gente Pode ir seguindo E dá pra ver A neve O floco caindo Maravilha O floco caindo É sinal bom Significa que é caminho Só que se liga aqui, ó Onde a gente vai batalhar Com aquele bicho gigante Ali, ó Isso não Mano, é impróprio Esse jogo é muito Filha da mãe Ai Vamos ver Ah, meu Deus Não vai dar muito certo isso, cara Isso não vai dar certo Voltou Tá, se continuar assim Vai dar Quer dizer Eu tô gastando Tudo o meu O meu raio Com esse bicho chato, cara Tá Vamos bater um pouco nele, vai Não Caraca, mano Mais um ataque Ai, meu Deus Uhul É E se liga Vocês sabem, né Pelo menos Se eu não me engano Ele não dá respawn Se eu não me engano É claro Eles não dão respawn Mas é aquela coisa, né Aquela coisa Um pouco decepcionante Tá Dá pra ver Que tem um caminho aqui Ai Uhul Tá E aí vocês veem que tem Esse grandão aí E esse grandão É safado Porque Ele é igual Aquele ali Tem um item Meio ridículo Se eu não me engano Pra pegar ele E Ele não serve Pra muita coisa não Tá Vamos ver aqui Precisa cair uns flocos aqui Uns froscos Por favor Por favor Alguns flocos Flox Por favor Neve Alguma neve Na minha frente Logo Tá A gente pode jogar Isso aqui também Isso já serve Tá Deu pra ver Que tem caminho Tá E agora E agora Eu jogo Deixa eu ver Tem caminho Tá Parece que é reto Né Ai meu Deus Tá Parece que é reto Menos mal Parece que Eu consegui Passar Do lugar Difícil Né Agora aqui Vai ter Aqueles nossos Velhos amigos Cadê os velhos amigos Ali Um já tá aqui O outro tá ali Ah Já tá vindo Ó Já tem um Vindo na minha direção Bom Sobrou Cinco Lightings É Eu não quero Que isso Me acerte Então E nem isso Vamos Aí ó Tá vendo Por que Que eu não quero Que isso Me acerte Ô Louco Mano Que bicho Mentiroso Tá Vai Ai Tá me irritando E você pensa Que isso É antes Do chefe Mano Isso é Antes Do Um dos Boss Mais Do mal Do mundo Então Você pensa Já como É divertido Isso Quem vai Vim Você Vai Vim É Então Venha Ai 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 Tomar um Estus Só pra Não pode Se animar Muito Não Uma Que a minha Estamina Vai pro Beleléu Acho que Mais um Vai Aê Rapaz O bom É que eles Dropam A Twilight Titanite Né E é uma Coisa Muito Boa Tem um Aqui Escondidinho Deixa eu ver Nenhum Vai vir Né Não Ah Mano Como que ele Me acertou Esse jogo É muito Zoado Tá Agora eu consegui Acertar dois Ataques nele E ficar na parte De trás Dele O que é Muito Vantajoso Também Isso Daí Acontece Quando a gente Quebra A armadura Dele Se eu não Me engano Esse barulho Bonito Tá Isso daqui Eu sei que Eu não vou Poder usar Mesmo No chefe Então Eu vou Usar Agora Porque É uma Que demora Pra caramba Oh Purging stone Isso É bom Hein Não Dois Não Dois Não Nossa Três Não Três Não Três Não Não Três Eu não Aguento Cara Ximã Estamos Em apuros Ai Ai Tomei Uh Ixi Mano Tá difícil Aqui a situação Hein Ai 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 Ui Ah Ah Mano Ai Caraca Bicho Não Ai 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 Caraca Mano Que zica Do pântano Isso Aqui Você Aqui Parou Por que Caramba Mano Eles Estão Com a Mesma Vida Praticamente Eu Não Consigo Fazer Nada Ai Que Merda Eles Estão Acabando Com a Minha Vida Olha Ai Se eu Morresse Agora Eu Ficar Sério Eu Ia Ficar Muito Puto Da Vida Sério Se eu Não consigo Matar Esses Bichos Como é Que eu Vou Matar O Boss Mano Falta Um Ataque Meu E Agora Falta Chefe Só Isso Falta Só O Chefão Para Eu Matar Agora E Eu Nem Sei Por Que Eu Não Fiquei Humano De repente Tinha Até Alguma Eu Fiquei Tão Puto Eu Acho Que Eu Esqueci De Me Tornar Humano Novamente Eu Vou Sofrer Muito Então Não Vou Conseguir Matar Ele De Primeiro Tenho Quase Certeza Disso Eu Tenho Quase Certeza Disso E Lá Vem O Sif Unscale Aquele Que Matou A Gente Ai 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 Eu Sei Que Tem O Lance Lá Do Do Cristal Dele Aqui Se a gente Vem Aqui Bem Perto Do Cristal Dele Aí Ele Vai Vim Atacar A Gente A Gente Sai Correndo E Ele Vai Ficar Zoadaço Eu Sei Disso Pelo Menos Não Sei Se Vai Dar Certo Vamos Ver Se Ele Vai Vai Ou Não Vai Pronto Se eu não me engano É isso que acontece Tá Não era bem isso que acontecia não Viu Toma Uma Não era bem isso pra acontecer não Viu Tá E agora E agora E agora E agora Boa meu filho Tenta a sorte nessa Vamos ver Ah Duzentão Não tá ruim não Vamos ficar aqui Meio que na lateral dele Me parece que a lateral é um bom lugar pra ficar Como eu não quero mesmo pegar a cauda dele porque não vai me interessar nem um pouquinho a caudinha dele Porque é uma arma pra magia e eu realmente não sou nem um pouco em magia né Eu sou totalmente em Como vocês podem ver em miracles Vou soltar mais um raio aqui É Se continuar nessa pegada aí dá pra Dá pra fazer algum estrago nele Vamos ver Estamos indo razoavelmente bem Claro que é razoavelmente né Ih rapaz Me ferrei aqui agora Tá Eu tenho dois ainda Tenho dois raios Ele vai querer me acertar agora com a mão Quer ver? Não Nem vai Tá Deixa eu tomar um estus rapidamente aqui Muito bom Não Tá bom Acabou Aí meu filho Ih rapaz Ferrou Vai Vai soltar de novo o negócio Vai ou não vai Sif Vai Eu tava indo tão bem Ai galera Vamos ver se eu consigo passar da névoa Sem os bichos malditos me acertar E sem o Sif também fazer arte né mano Puta merda Eu tava indo tão bem cara Hashtag chateado viu Vamos ficar aqui de novo Fazer a mesma técnica Vamos deixar os nossos raios queridos Já Apóstolos O que você vai fazer Sif Vai vai bater Agora ele vai ficar nervoso hein Vamos lá Vamos ficar no mesmo lugar que eu tava Tava bom velho Tava bom Não tava ruim não Filha da mãe Ai 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 Ih rapaz Agora eu vou me ferrar Não Não me ferrei Agora eu vou me ferrar Não Não pega a curse não Não Bom galera Tem um monte de bicho me seguindo aqui E eu apelei pro capacete do Ravel também Vamos ver se Se talvez Isso surja Alguma Algum diferencial Vocês bem viram da última vez eu Eu fui Tomei uma curse na cabeça né Pra não agar de ser besta O que não foi nem um pouquinho agradável Porque Sejamos sinceros Isso é algo que Ninguém queira Na vida Ser amaldiçoado E ele foi amaldiçoado Ele me amaldiçoou na verdade né Então se ele não destruir isso daqui Eu não consigo matar ele Como vocês bem viram já Ele ficou bem nervoso agora Olha aí como ele fica nervoso Ó Ó Ó Ó Ih rapaz Ele ficou nervoso de novo Bom Se ele ficar nervoso desse jeito Tá bom O problema é quando ele fica nervoso do outro jeito Aí não é legal Eu não gostei Caraca mano A hora que eu tô quase ganhando do filho da mãe Ele me arrebenta Ai 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 Eu vou tomar Vou tomar agora Não Tomar um Estus Filha da mãe Vamos ficar aqui perto agora Não mano O que que eu fiz Acabou Droga Acabou meus negócios Tá Usar Usar isso daqui agora não serve pra nada Tá Foi Não foi bom não Isso não foi bom Isso não foi bom Ih droga Fui quase amaldiçoado novamente Acho que o Ravel me salvou Tá Ele fica nervoso quando faz isso Deu pra ver que ele fica bem nervoso quando eu chego perto dele né Ai ai O meu negócio tá acabando Vou deixar ele nervoso Quer ver ele ficar nervoso Falei Xii mano Minha vida tá acabando Não O que que eu fiz Droga Eu usei o negócio errado Deixa eu usar o Force Power O que que acontece Ah Tira 90 Não tá ruim não Não tá ruim não Ih droga 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 Vamos usar o Power Gostei do Power Tirou 90 E ele não ficou nervoso Vamos usar de novo aqui vai Acho que não acertei dessa vez Ih rapaz Ferrou 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 Corre pra quem te quer Negada Não Ah mano Eu não vou conseguir matar ele cara Galera vocês não viram mas eu fui farmar fiz algumas coisas aqui Eu vi num vídeo Eu vi num vídeo de um amigo meu aqui que ele usou piromancia pra matar o Sith e galera eu tive que fazer algumas coisas comprei algumas coisinhas já Vocês vão ver agora aí na batalha eu cortei porque realmente eu tive que farmar algumas souls pra depois ir lá no Firelink Shrine comprar a piromancia e eu consegui comprar só uma piromancia então eu realmente não sei se vai dar muito certo Mas a gente vai ver agora eu vi que ele comprou uma muito mais poderosa foi muito mais fácil A minha Quase meu Deus do céu Eu morri inúmeras vezes vocês viram já Eu contei aí Vou mostrar todas as mortes Todas as mortes Mas vamos lá ver Eu volto a hora que eu chegar lá perto do Chefe Esse lugar é muito traiçoeiro cara Pelo amor de Deus Eu acho que não era pra eu ter vindo aqui Não é o meu nível Ou não é o meu equipamento também né Olha ele acaba com o meu knockdown velho Ele acaba com a minha defesa Toma 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 Vai morrer Vai morrer agora Tá quase Ah meu Deus do céu Vai tomar Vai tomar Toma Mais uma Outra Boa Caraca É sério Eu realmente Eu senti no coração A desistência Eu quase Desisti de fato Mas aí eu Lembrei Dessa gameplay Que eu tinha visto Que o cara O cara teve tanta dificuldade Quanto eu De matar o Chefe E aí ele Ele apelou pra piromancia também O que é uma boa Porque a piromancia Ela é de fogo E isso é É bom Porque a maioria dos monstros aqui Em Dark Souls São contra fogo E eu Vocês veem que eu desisti mesmo De lutar Vamos partir pra Pra luta do boss Logo De uma vez Ai Com certeza Todos aqueles bonequinhos São meus Todas as vezes Que eu morri Já Se bem que ali É só de curse Mas tudo bem Com certeza Alguns deles É meu Que a gente Vem aqui direto Já pro cristal Porque Isso aqui Não deixa ele morrer Então a gente Fica aqui Esperando Aí ele vem Ataca E aí libera Pra gente poder Atacar ele Finalmente Esse sif Caraca Caraca Idiota Bom Serviu como teste Vocês viram Não tirou nem um pouquinho Da vida dele Lá vem ele Toma Quebrou o cristal Finalmente Vamos 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 Ficar aqui Agora Aqui assim Angulo De 30 30 graus Ai Boa E eu manjei já Eu lutei tantas vezes Com ele Que a gente Acaba manjando O chefe Olha só Aqui tem uma distância Que o tentáculo É menor E tem um raio Ele solta dois tipos De raio Ai Ó Muito mentiroso Esse rabo Então ele solta Dois tipos de raio De cristal Um que é Pro longe Um pro perto Olha lá O longe 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 é bom Longe é bom Vamos 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 Aí ó Perto Agora Ele solta dois tipos Eu manjei muito já Eu vou ganhar Dessa vez Eu tenho certeza disso Aí ele vai soltar O longe agora Porque eu tava longe Certo Vamos 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 O que ele vai fazer Agora Meu Deus Ah Soltou longe Ou perto Eu não sei Droga Acabou Piromancia 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 Vamos na piromancia Ok Eu comprei Faribol 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 é bom Ah Longe Droga Vacilei 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 Eu fui defender Com o escudo Idiota Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele tem mais Metade da vida Ainda É Tudo bem Eu gastei uma Idiotamente Vamos tentar aqui Mais uma Outra Outra Ai meu Deus Do céu Perto 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 Droga 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 Vai 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 Solta longe Solta longe Isso Longe é bom Longe é bom Mais uma Mais uma Droga Não vai dar Vou ter que ir pra porrada Com ele Droga Ah meu Deus Última Olha quanto sobrou de vida Ah meu Deus Acabou Nossa Porrada Porrada Ah meu Deus Que que Não Não Droga Olha a minha vida Meu Deus do céu Rila 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 Aí o curse 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 Puta merda Olha Perto Perto Meu Deus do céu Eu não vou ganhar Eu acho Não vai dar Se eu bater e ele fizer de novo a explosão Eu tô ferrado Não vai dar certo E agora E agora E agora Longe 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 Vai Porrada Porrada Vamos 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 Mais uma Mais uma Vai Perto Droga 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 Ih Acabou o mapa Meu Deus Rila Rila Caramba Perto 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 Droga Meu Deus Foge 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 Isso Perto é bom Perto é bom Droga Outro perto Meu Deus do céu Ah Olha quanto falta de vida dele Meu Deus do céu Se eu não ganhar agora Eu desisto mesmo Longe 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 Isso Vai Um Dois E agora Vai 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 Não 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 Vamos 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 Vai 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 Bate 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 Mais uma Vai Não Ele vai explodir Meu Deus Não Matei 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 Toma 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 Rila 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 Ih Não Como assim Mas eu ganhei Ai Nossa senhora Eu nem consigo falar mais nada aqui Olha só onde eu voltei Porque eu tava fazendo equipamentos aqui Ai meu Deus do céu Galera Ganhei Ganhei É isso que importa Vamos trocar aqui Tirar a minha curse É claro Arrumar os meus equipamentos também Que é bom né Ai 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 Que coisa desagradável Galera do céu Mas ganhei Finalmente Ó Eu melhorei a minha Minha luvinha Vai até 10 Se eu não me engano Eu melhorei até 8 Porque tava farmando muito Muito chato Mas é isso aí galera Episódio de hoje Finalmente Chega o fim Alguns inscritos falaram Duvidaram Que eu ganhei Eu ganhei Não do jeito fácil Não com o meu equipamento Mas eu ganhei O que vale é ganhar E agora vamos pro próximo E é isso aí galera Ai Vamos finalizar o vídeo Olha Um player Bonito ele Bonito Bonito Armadura bonita É isso aí galera Se você curtiu o episódio de hoje Deixa um like Comente Compartilhe E até o próximo episódio De Dark Souls Um abraço Fui E aí